Olá, meus amores, bora pra mais um vídeo-aula que é essa traminha de pérola linda e bonita, simples e fácil de fazer, bem rapidinha, trama de pérola para iniciante. Olha que fácil de fazer, gente, bem simples, rapidinho, tá? Eu espero que vocês gostem da vídeo-aula, deixe seu like, comentário, tá? Pra estar ajudando o canal, tá? Olha que linda e bonita, bem fácil, tá bom? E os materiais que vamos usar, pérola 8 amarela, marrom 8 também, pérola 10 craquelada, pérola 3, pérola 4, a pérola 10 craquelada amarela e a 10 é amarelo ouro, gente, e essa marrom tem uma mesclada aqui, olha, que não é uma pérola, é conta, dá um efeito bem lindo, tá bom? E assim, eu vou tá deixando todos os materiais na descrição do vídeo, tá? Vamos usar também agulha 09, eu tenho pra vender, gente, as traminhas também, tá? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo pra você estar adquirindo os produtos, que são chinelos, agulha, pérolas, tramas prontas, tá bom? Vários outros produtos, florzinha, tem bastante coisa, tá bom, gente? Então, ó, bora lá começar? Gente, eu tirei aqui aproximadamente 2, 3 braçadas de nalho, tá? 2 metros e meio, mais ou menos, coloquei essa sequência de pérola, tá? São pérola 8, vou fazer a primeira laçadinha, assim. Tem um mosquitinho aqui incomodando, aí vou fazer, ó, uma laçadinha assim, 2, opa, tem que vir pro mesmo ladinho, senão a pérola sai do lugar, pronto. Aqui, ó, o mesmo ladinho, puxa bastante, vamos lá, pra mais dois nozinhos. Gente, eu tava trabalhando até agora, fazendo as traminhas, não tem nem o mosquitinho aqui, agora tem o mosquitinho enxerido aqui incomodando, passando em frente à câmera aqui. Pego essa parte menor, ó, vou passar dentro dessa pérola amarela, que é a que fica do lado, ó, puxei assim, ó, escondi aqui. É, também vamos precisar, gente, de tesoura ou alicate, tá? De corte, pra tá descartando esse aqui, ó, então, agora, desse jeito, passando, ó, isso mesmo. Passei duas vezes aqui, passei. Vou passar mais uma pra ficar mais segura, ó, e passo aqui, ó. A amarela tem que ficar pra fora, tá, gente? A marronzinha vai ficar no meio. Então, agora, eu vou puxar. Agora, eu pego mais três pérola, essa sequência. Meu nariz tá saindo aqui, ó, bem nesse sentido, e puxo. Pronto, eu saí aqui em cima, ó, uma pérola marrom. Viro aqui, ó, passo aqui. Volto aqui, porque senão ali fica a unalho passando só uma vez. Eu gosto da minha traminha bem reforçada. E vou puxar. Então, eu tenho essa sequência aqui, ó, três vezes, né? Eu vou fazer oito vezes essa sequência. A bolinha marrom no meio. Quando eu chegar com oito bolinhas, paro, tá certo? Pronto, eu cheguei à sequência de oito pérola marrom no meio, tá certo? São oito. Parei. Ó, agora eu peguei uma pérola oito, uma dez e uma oito. Desse jeito. Puxo. Pego aqui minha linha, sempre ajusto, ó, faço desse jeito e puxo. Pronto, assim, ó, saí aqui na pérola marrom, ó. Aí, vou fazer mais uma voltinha aqui, ó, passando por dentro de todas as pérolas. Ó, desse jeito. Vou puxar minha linha. Tiro meu dedo da frente. Sempre seguro a linha aqui, gente, pra poder prender, ó, a trama não ficar toda muito mole, tá? Agora, passo na oito. Passo na dez. E puxo. Pronto, ó. Ficou assim. Agora, eu coloquei essa sequência. Pérola quatro, pérola dez, Dez, quatro, dez, quatro, dez e quatro. Desse jeito. Seguro bem aqui, ó. Pronto, ficou assim, ó. Aí, minha linha tá saindo aqui. Aí, eu ajusto bastante, gente, ó, as bolinhas aqui, ó. Porque essa é só pérola quatro. Então, ela fica um pouquinho afastada. Então, você tem que dar um empurrãozinho, assim, ó, pra ela ajustar bastante. Aqui, ó, onde tá saindo minha linha. Seguro. Vou passar novamente por dentro de todas as pérolas. Ó. Puxo. Pronto. Pronto, ó. Minha linha saiu aqui. Eu vou subir na pérola quatro. Pronto. Agora, eu tenho aqui, ó, sete pérolas de número três. Vou passar nessa pérola quatro. Passar na próxima dez. Também vou passar na próxima quatro. Pronto, ó. Passei essa daqui, coloquei mais sete pérola. E agora, eu vou passar nessa pérola quatro aqui. Pronto. Aí, eu passei sete pérola aqui. Aí, aqui, ó. Mais sete pérola. Vou passar pra essa daqui, ó. Desse jeito. Aí, eu vou passar nessa pérola quatro. Vou puxar. Vou puxar. Ó. Desse jeito. Agora, eu vou passar mais uma voltinha. O tempo dela ficar firme e ficar bem justa. Ó. Desse jeito. Às vezes, a gente acerta buraco e, às vezes, não acerta, gente. Assim. E puxa. Pronto. Puxei. Agora, eu vou passar nessa pérola quatro. E vou passar nas outras pérolas de número três. Em todas. Não pode ficar nenhuma pra trás, senão, quando puxar, ela fica feia. Ó. Aí, agora, eu passo na pérola quatro. Passo em duas pérolas três. E puxo. Pronto. Agora, eu peguei três pérolas de número três. Opa, gente. Aqui. Olha aqui, ó. Isso aí. Minha linha. Aí, volto. Uma pérola. Gente. Puxei bem. Aí, agora, vai me dar trabalho. Eu tenho a mania de puxar bastante. Ó. Passo assim, ó. Minha pera não tá aqui. Ó. Puxo. Ó. Puxei e ficou assim, gente. Eu tenho que passar mais uma pérolinha aqui, ó. Passar mais uma aqui na frente, tá? Ó. Pronto. Passei aqui na frente, ó. Peguei duas pérolas de número três. Desço aqui em uma pérola. E pego mais duas lá na frente. E vou puxar. Pronto. Mais duas pérolas. Ó. Desço aqui. Pego duas lá na frente. Gente, aqui, ó. Eu adiantei. Um, ó. Tá? Um, dois, três, quatro. O total são cinco. Eu acabei adiantando um sem prestar atenção que tava travado aqui. Tá? O total é cinco. Aí aqui eu tenho mais duas pérolas de número três. Desço em uma. Aí pego duas pérolas. Tá? Duas pérolas aqui, ó. Se eu quiser, gente, já passo até lá na pérola quatro, ó. Tá? Se der, já passa lá na quatro. Se não, só passa nas duas pérolinhas mesmo. Ó. Ficou assim, ó. Desse jeito. Tá? Eu estou saindo da pérola quatro. Vou passar nas outras pérolas aqui em volta, ó. Já passei duas voltinhas aqui, gente. Se não quiser passar aqui dentro dessas pérolas, tá? Se não quiser passar aqui dentro dessas pérolas, pode passar aqui dentro, ó. Me passa na quatro, já sai na amarela. Tá bom? A gente sempre faz o caminho melhor. Pronto, ó. Pronto, ó. Pronto, ó. Saí aqui na pérola três. Pronto, ó. Agora vou pegar a quatro e a dez e vou puxar. Pronto, ó. Aí agora eu coloquei uma quatro, uma dez, uma quatro, uma dez e uma quatro. Tô saindo aqui. Pronto, ó. Pronto, ó. Saí aqui. Agora viro aqui e passo por dentro de todas as pérolas. Saí aqui na dez. Passo na quatro e na dez. Na próxima, quatro. E puxo. Pronto, ó. Ficou assim. Peguei cinco pérolas de número quatro, ó. Venho aqui, ó. Pronto, ó. Tá aqui, ó. Florzinha. Com dezesseis pérola quatro. Aqui, ó. Do lado direito. Seguro. Vou passar somente mais uma pérola aqui. Ó. Peguei mais essa sequência. Uma dez, uma quatro, uma dez e uma quatro. Puxo. Ó onde está saindo minha linha. Agora, eu desço aqui, ó. Nessa pérola dez. Pego uma pérola aqui embaixo, ó. Mais uma, são duas pérolas. E vou puxar. Pronto. Agora, essa sequência, ó. Uma dez, uma quatro, uma dez e uma quatro. Ó. Vê daqui da onde está saindo? Desço aqui. Pego duas lá na frente. Ó. Mais uma vez. Coloquei a mesma sequência. Desse jeito. Seguro minha linha. Desço na pérola dez. Pego duas pérolas lá na frente. Mais uma vez. A mesma sequência. Ó. Desço aqui. Pego duas lá na frente. Já subo na pérola dez. Agora, a sequência é isso. Uma quatro, uma dez e uma quatro. Puxo. Seguro bem aqui, ó. Pra ficar bem justa. Desço nessa pérola. Já pego uma pérola quatro. E vou subir novamente aqui na mesma pérola. Desço nessa pérola. Ó. Desço. Desço nesse jeito, ó. Agora aqui, ó. Vou levando pra cá. Deixa eu passar primeiro aqui na quatro. Passo na dez. Passo nessas duas pérolas quatro. Ó. Já passo aqui na dez. Puxo. Deixa eu ver se passou alguma linha por cima, não. Que às vezes, gente, a linha passa por cima e a gente nem vê. Ó. Agora passo nessas duas pérolas. E na próxima. Desse jeito. Pronto. Olha aqui. Pronto. Agora peguei essa sequência, ó. Tá? Desse jeito. Pérolas dez e quatro. Tá? Vou passar aqui. Pronto. Ajusto bastante. Vou passar mais uma vez. Nisso eu vou segurando, tá? Gente, às vezes é porque a agulha só pega um ladinho só. Porque o buraquinho é grandinho, tá vendo? Tá sobrando espaço ainda pra agulha. Ó. Sempre tem que passar duas vezes pra ela ficar firme. Ó. Ó. Pronto. Agora passo aqui na pérola quatro. Desse jeito. Ela tá pro avesso, ó. O lado direito é esse. Mas eu vou continuar trabalhando aqui. Pronto. Coloquei sete pérolas pequenas de número três. Vou passar aqui. Gente, só esqueci de falar. Qual as cores de chinelo que fica muito bonito com essa traminha, tá? Epa, que deu um nózinho aqui. É. O chinelo branco, o chinelo amarelo, ele fica lindíssimo. Porque eu coloquei essa traminha em cima e ficou lindo de bonito. Tá bom? Tá bom? Então, agora eu não tô com o meu chinelo. Eu sempre esqueço de trazer um aqui mais próximo de mim. Pronto. Pronto. Coloquei mais sete pérolas. Dois, quatro, seis, sete. Passo aqui. Passo aqui. Pronto. Coloquei mais sete pérolas. Saindo aqui da quatro. Passo na próxima quatro aqui, ó. Já vou passar na pérola dez. E puxo. Pronto. Saí aqui na dez. Passo aqui na pérola quatro. Pego mais duas pérolas pequenas e puxo. Pronto. Peguei três pérolas no número três. Ó, eu passei aqui e fui em duas. Volto uma pérola aqui. Passo mais uma lá na frente. Gente, ó. Nada a ver, tá? Eu tenho que passar direto. Tá bom? É que teve uma traminha que eu trabalhei nela assim, tá? Então, o ritmo a gente acaba esquecendo. E também já vai dar uma hora da manhã. O sono já tá vindo. Então, já tô fazendo as coisas erradas. Eu vou tirar essa daqui e vou passar direto, gente. Tem que chegar aqui, tá? Não tem nada a ver com essa daqui. Pronto, gente. Ó, tirei, ó. Vou continuar subindo aqui nessas pérolas aqui laterais, ó. Minha linha tá saindo aqui, que já estava, né? Só tirei as pérolas de número três. Passo nas duas próximas, na pérola quatro. Vou puxar. Passo mais em duas pérolas. Poder trabalhar minhas trominhas. Minhas trominhas. Vou puxar. Pronto. Pronto, ainda tô trabalhando a minha pérola, é, pelo lado avesso. Peguei três pérolas de número três, tô saindo aqui, ó. Volto uma pérola aqui atrás, peraí. Como eu apertei bastante, tem que dar uma folga, ó. Desse jeito, passei duas pérolas e puxo. Agora, peguei mais duas pérolas. Agora, peguei mais duas pérolas, seguro minha linha, desço nessa pérolinha aqui, pego mais duas. Ó, mais uma vez, seguro, tenho duas pérolas, desço nessa pérola, pego mais duas na frente. Mais duas pérolas, seguro minha linha, opa, bora lá, seguro minha linha, desço em uma pérolinha aqui, pego duas lá na frente. Peguei mais duas pérolas, ó, tá assim, desço em uma pérola, pego duas lá na frente. Pronto, ficou um, dois, três, quatro, cinco pontinhas aqui. Agora, peraí, peraí. Passo na pérola quatro, passo aqui na pérola dez. Já passo, ó, aqui na quatro, vou sair aqui na dez e vou puxar. Minha trama continua do lado avesso. Pronto, continuo do lado avesso. Agora, venho pro lado certo, estou saindo dessa dez, vou entrar na quatro, na dez, na próxima quatro e puxo. Coloquei minha pérola dez aqui, venho aqui, ó, quando eu entrei aqui, gente, eu já podia fazer direto o babadinho, tá? Mas venho fazer aqui. Opa! Pra cá. Bora lá, acho que o sono chegou, mas ele não é mais forte que eu. Gente, segura bem aqui, ó, porque ela escorrega, gente. Aqui é uma pérola de resina. Chama pérola conta de resina. Agora, é agora aqui, ó, pra lá. Puxo. Opa! Acho que ela passou, a linha passou aqui por baixo. Não. Porque eu quero ela bem justinha, aí eu tenho que puxar bem. Pra ela ficar bem justa. Eu vou puxar aqui, que aí ela dá uma deitada. Deixa eu dar uma... Pronto, agora minha pérola saiu, ó, minha linha saiu aqui na pérola dez, eu vou passar aqui na pérola quatro. Pronto, ó, coloquei agora sete pérolas, tá? Três, seis, sete pérola. Vou passar nessas duas. Ó, ficou assim, linda de bonita. Já coloquei, ó, mais dois, quatro, seis, sete na minha linha. Aí, vou passar nessas duas aqui, de número quatro. E vou puxar. Ó, peguei mais sete pérolas, tá aqui na minha linha. Vou, ó, estou saindo dessa pérola quatro. Vou passar nessas duas pérolas aqui, de número quatro. E puxo. E vou adiantar, tá? Até chegar aqui, volto com vocês. Pronto, ó. Eu cheguei aqui já na última. Coloquei minhas sete pérolinhas. Tá? Pra entrar aqui, ó, já na última. Dois, quatro, seis e sete. E vou fazer toda uma voltinha, novamente, gente. Ó, eu vou puxar. Ó. Bem firme desse jeito. E agora, eu saí aqui na quatro, certo? Eu vou passar, novamente, em todas as pérolas. Não adianta que eu não sei ficar sem fazer isso, tá? Ó, em todas as pérolas, eu vou passar, novamente. Tá bom? Até sair aqui, volto aqui, ó. Nessa pérola aqui, pra sair nessas daqui. Pronto. Ó, passei a voltinha nela toda. Tanto que ela fica bem firme, gente, ó. Aí, eu saí aqui, mas eu quero fazer o quê? Vim pra cá, sem cortar a minha linha, como sempre, ó. Tá vendo? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou descer aqui, ó. Ó, gente, aqui fica altinho assim, ó. Mas fica bem justinho lá embaixo, tá? Ó. Porque essa pérola é dez. Eu gostei da dez aqui. Se você quiser, pode colocar oito. Pode colocar também a seis. Ó, gente, saí aqui, ó. Aí, ó. Vou passar aqui na pérola quatro. Vou subir nessa dez aqui, ó. Dá pra não lançar aqui a pérola dez. Aí, vou passar nessa pérola quatro. Sempre olhando pra ver se minha linha não passou por cima de alguma coisa. Aí, ó. Vou passar dentro da pérola dez, craquelada. Gente, a questão é só achar um caminho. A dificuldade de fazer a trama é essa. Achar o caminho certo que você quer entrar. Com jeitinho pra não quebrar a pérola e nem quebrar a agulha. Ó. Opa, laçou aqui. Foi. Deixa eu ver. Epa, ele é quando embola assim. Deixa eu passar aqui por baixo. Laçou mais uma vez. Pronto. Já tirei aqui aonde laçou, gente. É só segurar aqui, ó. Não usei a cabeça e foi. Ó. Aí, passo aqui, gente, na pérola dez. Deixa eu achar o buraquinho aqui, ó. Passei na pérola dez. Passo na pérola quatro. Passo na pérola dez. Posso sair lá por baixo. Ó. Pronto. Aí, saí aqui embaixo. Tá vendo aqui, ó. Dessa pérola. Olha que lindinha aqui embaixo, gente, ó. Agora vou dar sequência no restante da trama. Tá? Pronto. Peguei uma pérola. Aliás, três pérola oito. Duas na cor amarela e uma na cor marrom. Tô saindo aqui da pérola dez. Venho nesse sentido. Puxo. Pronto. Assim. Seguro. Vou passar novamente por dentro de todas as pérolas. Ai, que quase que entrou no meu dedo. Ó. Subo. Em duas pérolas. Pronto. Coloquei mais três pérolas nessa sequência. Seguro. Desse jeito, gente. Ó. Estou saindo com o nalho daqui, ó. Seguro. Passo em todas as pérolas. Desse jeito. Aí, eu vou adiantar. Que eu tenho que fazer oito perolinhas marrom no meio. Tem que ficar oito no meio marrom, tá? Desse jeitinho aqui, ó. Então, eu vou adiantar aqui e volto com vocês. Pronto, gente. Minha traminha tá prontinha. Tá linda de bonita. Tá certo? Aí, agora. Vou mostrar aqui como é que faz o acabamento, ó. Seguro minha linha. Passo aqui, ó. Entre uma pérola e outra. Vou fazer a primeira laçadinha. Ó, puxei, ó. Vem aqui dentro, ó. Eu vou passar. Opa, que tá viva. Aí, vou fazer mais a primeira laçadinha aqui. Puxei. Puxei. Fica bem escondida, gente. Não vem nada lá dentro. Ó. Aí, agora. Eu vou continuar subindo mais um pouquinho. Quero ficar bem segura do meu nalho. Da minha amarração aqui, tá? Ó. Seguro. Vou passar aqui, ó. Entre uma linha e outra, ó. Entre uma pérola e outra. Puxei minha laçadinha. Vou cuidar pra ela dar o nó bem certinho. Ó. Aí, puxa a gasolina lá dentro, ó. Não aparece. Agora, eu vou passar aqui. Vou subir, ó. Mais uma vez. Vou passar entre uma pérola e outra. Mais uma vez. Na mesma pérola. Sempre faço isso aqui, ó. Pra ela entrar bem lá pra dentro, ó. Não fica parecendo. Opa. E vou cortar aqui, ó. Bem no cantinho. Está pronta, linda e bonita a minha traula. Espero que vocês gostem. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.